Eu não sei se eu posso falar que a pandemia chegou ao fim, mas a gente já está vendo tudo voltando praticamente ao que era antes, mas os estudantes, né, que passaram dois anos aí em aula online, muita gente ficou fora da sala de aula, excesso de tecnologia, excesso de exposição nas telas, e hoje tem muita gente reclamando da falta de concentração, da queda no rendimento escolar. Isso está acontecendo na sua casa também, com seu filho, seja criança, seja adolescente? Vamos conversar sobre isso hoje aqui no Viver Bem. Eu estou recebendo o neuropsicólogo, treinador de neurofeedback, Neri Adame, para a gente bater um papo sobre isso. Neri, na sua experiência aí, nessa atuação com as escolas, né, nessa consultoria que você dá para tantas escolas, e também a experiência no consultório, isso realmente está acontecendo? Aquele adolescente, aquela criança que tinha um padrão de estudos, de notas escolares, agora voltou para a sala de aula e está tendo dificuldade? Primeiro eu queria agradecer o convite, é muito bom estar aqui com você, né, essa parceria, ter o público, sou fã demais do trabalho de vocês. Vamos lá, está acontecendo e está acontecendo muito. A gente sabe que esses últimos dois anos, três anos, não têm sido anos fáceis. Na verdade, se a gente fizer uma, se a gente traçar uma linha do tempo, em 2019 nós já tínhamos algumas reclamações, por exemplo, do uso excessivo do celular, nós já tínhamos algumas reclamações, de uma diminuição de prática esportiva, nós já tínhamos uma diminuição de dificuldade de foco, de memória. Só que aí veio a pandemia e nos mostrou que aquela dificuldade podia se empeorar um pouco. E aí, esses últimos dois anos têm aumentado muito, consideravelmente, as queixas de dificuldade de foco, crises de ansiedade, inclusive depressão. Então, nós temos recebido muitas crianças e adolescentes, sem contar com os adultos, né, crianças e adolescentes com queixas que antes não se tinham essa queixa específica, agora estão com queixas de dificuldade de foco, de concentração e, principalmente, com baixo rendimento acadêmico. A gente está chegando aí no fim do primeiro trimestre, né? Já dá para os pais terem essa avaliação na nota. Qual a orientação? Percebi que meu filho ou minha filha caiu bastante o rendimento e ele não era assim. Eu penso muito no neurofeedback, porque eu sei o quanto o neurofeedback ajuda aí nesses ajustes do cérebro. Ele pode ajudar nesses casos? Qual a orientação para esses pais? Vamos lá. O primeiro ponto é a gente tentar marcar um momento para conversar, para poder entender melhor o que padrão nós temos. Vou te dar um exemplo bem prático de um adolescente de 16 anos que eu atendi ontem e que ela está com acompanhamento psiquiátrico por crises de ansiedade, baixo rendimento escolar e hoje, com a ajuda de medicação, ela tem dormido meia-noite. Antes, ela dormia entre duas e três horas da manhã. Então, se a gente partir para esse princípio, fora a alimentação inadequada, trocando refeições, quer dizer, um completo desajuste que vai influenciar no cérebro e nas questões fisiológicas. Então, muitas vezes a gente precisa avaliar esse aluno para que a gente possa entender que padrão é esse que ele tem. Por exemplo, a criança que não se alimenta bem, existe hoje uma avaliação que a gente faz chamada neurometria funcional, que ela avalia reserva funcional. Então, por exemplo, pessoas que comem muitos alimentos, que a gente chama de alimentos alergênicos, que envolvem derivados de leite, trigo processado, pão, bolo, pizza, bolacha, tudo isso aí, tendem a ter uma baixa reserva funcional. E isso vai influenciar diretamente na alimentação das células glias, dos astrócimos, que alimentam os neurônios para criar as conexões, para criar neurotransmissores. Então, o que a gente tem visto? Que a alimentação, a gente fala de terapia de base, que existem algumas coisas que são extremamente importantes. A alimentação seria um dos fatores que é o primeiro que a gente observa. Por mais que a gente esteja falando de aprendizagem, mas eu tenho que pensar na base, eu tenho que pensar na estrutura. E hoje a gente tem visto que as crianças e os adolescentes têm se alimentado muito mal, muito mal mesmo. E aí a gente vê, por exemplo, eu avaliei uma criança agora, há uns 15, 20 dias, de 10 anos de idade, que ela tinha uma reserva funcional de 9,9, e se espera em torno de 75%. E o dela era 9,9. Essa adolescente que eu atendi ontem, ela tinha uma reserva funcional de 16, 15,98. Significa dizer o quê? Que a alimentação dela, que a troca de refeições, estava afetando diretamente no controle de ansiedade e na nutrição neural que vai produzir neurônios, que vai ajudar, por exemplo, na concentração, na atenção, na memória. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensarmos na questão relacionada ao sono. Então, a gente tem visto que a pandemia também alterou muito a rotina de sono das famílias. E essa alteração da rotina de sono, por exemplo, a privação de sono, a diminuição das horas e da qualidade do sono influencia diretamente na produção de ondas médias, de ondas alfa, que essas ondas são extremamente importantes para a aprendizagem. O que nós temos visto hoje? Crianças e adolescentes com perfil neural de uma pessoa acima de 55 anos. Então, tu imagina uma criança de 10, 11, 12 anos ter um perfil neural que é o que eu encontro quando eu estou avaliando um adulto acima de 55 anos, como se fosse um cérebro cansado. Porque muitas vezes ele está lá assistindo uma série de ação ou jogando um jogo, e aí deu 11 horas da noite e vai dormir. E muitas vezes a mãe acha que é, desligou o celular, mas ele dorme bem. Mas ele dorme e aquele cérebro fica o quê? Processando. Eu tenho certeza que todo mundo já passou pela experiência de colocar a cabeça no travesseiro à noite e parece que cinco minutos depois você acordou e já passou uma noite inteira e você nem percebeu e você acordou mais cansado do que você foi dormir. Significa o quê? O seu cérebro não descansou, ele passou a noite toda processando. Isso vai influenciar, por exemplo, no relaxamento mental, na consolidação de memórias e na produção dessas longas médias. Então, só aí a gente tem dois fatores que são extremamente importantes. Sono, alimentação e, sem contar, na atividade física, que me parece que agora é que se tem um ensaio de retorno. Então, essas três condições são bases para um bom... E a rotina de estudo também, né? Essas três condições são bases, essas quatro condições são bases para um desempenho escolar satisfatório. Só que será que é o que a gente está vendo dentro das nossas casas? Certamente não, né? É um desafio para muitas famílias. Neri, a neurometria, como você falou, fornece exatamente essas informações. Esse raio-x do cérebro, como é que está a alimentação, como é que está o sono, como é que está a atividade física. Aí, com esses resultados em mãos, o que é que acontece? O pai ou a mãe tem que levar para o nutricionista especializado para ajustar isso. Como é que funciona esse processo, né? de volta. E essa reserva funcional que você fala, quando esse adolescente, quando essa criança, ele consegue colocar as coisas no trilho, essa reserva volta ou não? Ela aumenta? Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa entender, eu costumo dizer que bons resultados, eles precisam partir de uma boa investigação. Então, eu só consigo realmente trazer resultados casos para os meus pacientes, por exemplo, quando eu faço uma boa investigação. Senão, a gente fica muito no paliativo. Aí, eu lembro quantos pais não estão aí nas aulas de reforço, nas aulas de reforço, e continuam nas aulas de reforço, e parece que vão passar uma vida toda nas aulas de reforço, sem evolução. E pode ser que o problema não esteja, justamente, no conteúdo, no entendimento do conteúdo. Pode ser que o problema esteja lá atrás, e é isso que a gente investiga. Quando a gente faz a neurometria, eu sempre gosto de avaliar quando eu tenho queixas relacionadas. Antes da pandemia ter um padrão, na pandemia, ou nesse momento que a gente vive quase um pós-pandemia, ter outro padrão, a gente fala de que eu preciso analisar, principalmente, sistema nervoso autônomo, que é através da neurometria, que tem a ver com a nutrição, como o meu organismo transporta esses nutrientes, como a minha respiração ajuda a me acalmar. Então, nessa avaliação específica, a gente consegue ver tudo isso. Eu estava avaliando, e essa semana, uma amiga, que ela é psiquiatra, e aí ela tem até uma reserva funcional boa, mas ela tinha crises de ansiedade. Só que o transporte de nutrientes no cérebro dela, no corpo dela para o cérebro, não estava bom. Então, a gente começou a fazer um treino agora de respiração para melhorar essa capacidade hemodinâmica e o transporte de nutrientes. Então, quando a gente sai, quando a gente sabe exatamente o que tem que fazer, fica mais fácil. Então, eu digo muito para os pais o seguinte, a gente precisa reorganizar. Esse é um ano de reorganização, porque a gente não pode mais pensar que dá para viver dentro de casa, por exemplo, ou com as aulas remotas, que já diminuiu sensivelmente, porque a gente está recebendo hoje crianças de 12, 13 anos que passaram um ano, um ano e meio, trancadas dentro de casa, hoje com problemas psiquiátricos severos, severos. Precisamos de acompanhamento, de medicação, e agora a gente começa a fazer um trabalho para tentar trazer um mínimo de normalidade para a vida dessas pessoas. Então, o neurofeedback e a neurometria funcional, elas têm essa finalidade, fazer esse raio X, para que a gente possa entender o que tem que ser feito depois. E como você falou, muitas vezes a gente tem que encaminhar para nutricionista, principalmente para quem trabalha com nutrição funcional, que aí consegue entender, por exemplo, que a gente não está falando só de quantidade de calorias, de alimentação, mas a gente está falando de nutrição celular. E essa nutrição celular, ela passa pelo consumo, muitas vezes, de probióticos, de vitaminas. Então, tem todo um estudo por trás. E aí a gente começa a ver evolução. Então, sabendo o que faz, tendo uma boa avaliação, com certeza, as intervenções, elas vão trazer resultados positivos. É uma preocupação, um cuidado que vai bem além das notas no boletim, né? Eu acho que as notas, elas são um sintoma. Mas, eu me preocupo muito mais do que está por trás. Então, por exemplo, será que o meu filho, será que o meu aluno, ele não está começando num quadro de ansiedade, por exemplo? Ou será que não está num quadro depressivo? Quando a gente fala em depressão infantil, por exemplo, os sintomas de depressão infantil são diferentes dos sintomas de depressão em adulto. E muitas vezes, isso passa batido, passa despercebido. E quando a gente vai ver, a gente tem um problema instalado. Eu acho que, como pais, como profissionais, a gente não pode fazer, eu digo muito, a gente pode até pecar pelo excesso. Mas não vamos pecar pela omissão. Porque lá na frente, se eu deixo de perceber alguma coisa, de repente, vai ser mais complicado ajustar isso aí. Então, eu acho que a gente tem, sim, que procurar. Acho que a gente não pode ficar mais num achismo. Acho que a gente vive, a gente tem tanta tecnologia, tem tantos profissionais de ponta excelentes, que não dá para ficar num achismo ou nas pesquisas no Google. Porque eu tenho muitos pacientes que já chegam aqui com o diagnóstico feito, né? Então, o que os dinheiros vão fazer aqui? Porque ela olhou no Google, preencheu um questionário e sabe o que que é. Então, não precisa vir para cá se já sabe o que que é. Meu trabalho é investigar para tentar descobrir o que que é. E, às vezes, o Google responde isso com alguns cliques. Mas a resposta pode ser não fidedigna, né? A resposta pode aí terminar mascarando algo mais sério. Perfeito. E aí a gente perde aquela oportunidade ou a gente perde o que eu gosto muito de falar. das janelas de oportunidade que a gente tem muitas vezes para iniciar um trabalho, iniciar uma terapia, iniciar um estímulo com uma criança e muitas vezes a gente fica naquela perspectiva não, o ano que vem vai melhorar, não, o semestre que vem vai melhorar, não, não é autismo, não, não é TDAH, porque eu era assim, porque era assim. E quando a gente vê, chega lá aos 16, 17, 18 anos e o acúmulo de sofrimento por tudo isso é muito grande. Eu não falo de notas, a nota é um sintoma. Eu falo de sofrimento, eu falo do sentimento de incapacidade por não ter conseguido algo e eu vejo que os meus amigos conseguem. Eu tenho uma criança com TDAH que eu atendo e ela me diz assim, por que que eu explodo? Por que que eu não consigo controlar a minha raiva? Por que que eu sou assim e os meus amigos não são? Então, imagina quanto sofrimento que tem nessa criança que ela já consegue perceber que ela tem um comportamento que não é igual aos amigos, que ela não consegue se controlar e que isso gera nela um grande arrependimento depois. Neri, só pra gente terminar o que eu acho interessante da neurometria não é algo subjetivo é um raio como se fosse um raio X ali do seu cérebro então muitas vezes a criança ela não consegue se expressar mas a neurometria vai mostrar o que está ali mesmo que ela não entenda mesmo que os pais achem que por exemplo é TDAH ou é isso ou é aquilo a neurometria é o exame é uma ferramenta exame ou ferramenta é exame que chama exame exame a sociedade brasileira de neurometria chama como exame certo então é o exame que vai dar essas informações sem precisar dessa subjetividade quando a gente vai por exemplo leva essa criança para o psicólogo leva essa criança para o psiquiatra pois é e nesse caso específico dessa criança que eu fiz avaliação que ela tinha uma reserva funcional baixa era uma criança extremamente inquieta tem uma coisa interessante na avaliação dela a avaliação da neurometria ela é composta de três momentos a gente coloca os equipamentos ligados à mão esquerda e um 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 sensores dos padrões neurais na cabeça e esses sensores eles vão captar desde batimentos cardíacos a fluxo sanguíneo a temperatura a controle de ansiedade aos padrões neurais e dentro de uma de um processamento extremamente complexo ele vai trazer alguns resultados e um dos resultados interessantes é que essa avaliação ela é composta de três fases a criança deitada a gente coloca tipo naquela cadeira do papai e ela fica ali tranquila sem fazer nada depois eu peço para levantar depois de mais ou menos dois minutos três minutos e ela começa a fazer uma respiração que ativa o sistema nervoso simpático que é uma respiração profunda soltando o ar devagar tipo então essa puxada de ar forte ela ativa o sistema nervoso simpático e depois depois de um minuto ela respira normal para a gente ver como ela vai conseguir trazer a tranquilidade de novo depois daquele estresse e sabe o que eu vi nessa criança e que isso é extremamente comum quando essa criança está deitada e quando essa criança está tentando recobrar as energias a tranquilidade o transporte de nutrientes do corpo dela é menor aonde ela transporta mais nutrientes quando ela se estressa então fisiologicamente é como se o corpo dela precisasse desses estresses para poder se sentir bem para poder estar bem então vale a pena fazer sim a avaliação de neurometria funcional para que a gente possa conhecer melhor o nosso próprio corpo partir de que idade pode fazer a neurometria eu faço a neurometria não tem uma idade mínima a gente fala que a partir dos 6 7 anos é muito tranquilo de se fazer a neurometria certo Neri então para falar depois da neurometria a gente tem outra entrevista né o que é que pode ser feito depois com o resultado desses exames em mãos tem como resumir rapidinho tem com esses resultados em mãos aí a gente vai correr agora para pensar bom o que eu tenho que fazer será que o ideal realmente é ir para encaminhar inclusive para o neurologista para o psiquiatra ou mesmo para a nutrição funcional se eu percebo que tem um índice muito baixo de reserva funcional aí eu vou precisar fazer o encaminhamento correto e a nutrição funcional é uma das grupos profissionais que nós continuamos a encaminhar Neri onde fazer a neurometria funcional aqui na clínica Donos nós temos a neurometria funcional e neurofeedback então você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais Donos Natal ou mesmo pelos telefones 1-889-277-23 ou 9-9624-3339 9-何-nos